Hoje, meus amigos, estamos aqui pra testar um jogo de One Piece que tem fazendo muito sucesso, que agradou muitos olhares, que estamos falando nada mais, nada menos que Pixel Piece, mano. Então já vamos dar play aqui, porque eu particularmente não acompanhei nada desse jogo. É a primeira vez que eu tô olhando e tem Joy World, Joy Hub, tem como a gente... Nossa, tem como a gente fazer um monte de coisa. Server Game Pass, enfim. Vou entrar aqui e vamos... Caramba, mano, o negócio aqui, tipo, outro planeta, ó, o Zoro. Caramba, tô ansioso pra poder ver como que tá funcionando isso daqui. E se vocês quiserem, mano, mesmo que eu faça uma série sobre esse jogo, né, a gente volta a postar aí dois vídeos, então a gente mantém um Block Street e um Pixel Piece. Então, hello player, how you learn basic comandos, tá? Aqui alguns comandos básicos pra gente poder aprender. Ctrl Shift Q M F bloqueia. É, Buzuku Haki provavelmente é o do armamento. K, quem... Tá, J, K, H, J, K, H. Tá, beleza. Vamos embora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No left to ignore, ok. Tá, aqui tá explicando pra gente, tipo, ali... Caramba, mano, ô, o negócio é completasso, tio. Inventário, status, crew, party, store e settings. Ó, congratulations, você aprendeu as coisas, ok? Vamos dar... Caramba, mano, o negócio aí tá... Eu gosto muito do Block's Fruits, tipo, mas o negócio aqui tá diferencioso, meu parceiro. O negócio... Ó, mano, essa telazinha de carregamento aqui pra mim tá... Não, não, a gente tem que concordar com o negócio, tá bem feitinho, mano. E eu quero ver que, ó, beleza, entramos, estamos no jogo, tô level 1, é... Não tem muito que eu posso fazer, só tenho estilo de luta. J, a gente ativa as coisas, mas a gente não tem nada aqui. Beleza, 8 e 53, server, região, Califórnia, tá? Não tem muito que a gente possa fazer. O que que eu posso... Eu posso apertar o menu aqui, posso vir em settings. A gente pode diminuir a música ou aumentar, né? É, low graphics, return, pervp mod on. Aqui tem os códigos. Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente tem a loja. Strike Bolt. Deixa eu ver quanto que custa aqui um Strike Bolt, por exemplo. Vamos ver quanto que custa as coisas aqui de... Eita, mil conto, não. Ó, tem como comprar o... Nossa, 1.600 o coiso. Dobro de maestria, vamos ver quanto que seria gameplays de dobro de maestria. 400. Emote Pack, que deve ser alguma coisa tipo, né? É, isso aqui faz sentido ser barato. Repeat, pera, a gente não pode ficar repetindo as quests? Ou ela meio que repete automático, não sei. 560. Fruit Notificer. Nossa, vamos ver. No Blocks Fruits é 2.700. Vamos ver aqui. 1.920, mais barato que o Blocks Fruits. E Pixel... Pixel Fruit Bag, 1.200. Tá, mano. Se vocês curtirem e quiserem, a gente vem aqui e compra tudo tal. Aqui a gente cria um grupo. Aqui acho que a gente cria uma crew. Aqui é o nosso status. Então a gente tem defesa, estamina, melee, blade, gun e Pixel Fruit, beleza. Eu tenho um ponto aqui. Não, não tenho nada na real. E aqui tá a minha mochila. Perfeito. Então a gente já aprendeu algumas coisas aqui e vamos simbora, mano. Ó. Mano, que bonito que tá isso aqui, hein, Family? Tá bonitaço, hein, ó. A gente pode dar o dash, que é tipo um rolamento pra frente. Caramba. A gente abre... Nossa, mano. Como tá bonito isso aqui, mano. Tá. Hello, my name is Asuna. Bem-vindos ao Word de Pixel Piece. É... Você que é tipo um tutorial... Tá. Eu... 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 Pelo que eu vi, tem que clicar aqui na esquerda. Yes. Então... Pera. Eu vou voltar pro tutorial. Não, 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 não. É... Realmente era o que eu tinha falado, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um canarinho, louro. Tá. Não falou nada. Aqui dentro a gente pode pegar outra coisa. Tem o... O Ma... O Maicon aqui, mano. É... Deixa-me sozinho, ok? Ok. Ok. Vou te deixar sozinho. Tá. Agora eu preciso saber aonde eu pego a minha primeira missão, né, mano? Tá. Primeiro, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu pular aqui na água. Pra gente ver como é que é a água. Seu nado. Como é que funciona. Nossa, eu nado bem devagar. Então, tipo, a gente tem que realmente fazer as coisas com o barco. Aqui mostra a direção que a gente tá indo ali em cima também. E, cara, que negócio sensacional. Tipo, que negócio bem feitinho. Bonitinho demais, mano. Eu gosto muito dessa temática de pixel, né? E eu acho que toda porta que dá pra abrir dá pra gente dar uma olhada aqui, ó. Ah, tem a Liri. Ah, ela falou que não pode me ajudar em nada. É... Ah, tá. Isso daqui são long pulls, né, mano? Ah... Cinco gold. É... Eu acho que eu não tenho. Tá. Aqui, pelo que eu entendi, os itens a gente pode comprar clicando nele. Roll bolt. Deixa eu ver quanto é que custa a classe katana. Cinquenta golds. Ah... Um barco desse aqui custa quanto? Vinte e cinco golds, tá? Então eu preciso descobrir primeiro aonde eu faço as missões. Acho que deve ser... Cara, isso aqui tá muito lindo, mano. Meu Deus do céu, cara. Que coisa sensacional, velho. Que coisa sensacional. Bom, vamos ver aqui exatamente agora, né? É com você que eu já consigo pegar minha... Anda, tá. Level 10 ou mais. Então provavelmente a primeira missão que eu devo pegar deve ser aqui em cima. Ok. Vamos subir aqui. Deixa eu ver. Essa daqui é pra mim. Level 1. Sou eu mesmo presente. Ah... Ok. All right. Eu tenho que derrotar quatro bandidos. Provavelmente vocês são os bandidos. Então vamos lá, mano. Toma soco. Toma. Eu quero... Opa. Tá, eu não consegui bloquear. Vamos ver aqui, ó. Bloquei, bloquei, bloqueei. Tá, quebrou meu shield. Nossa, se ele quebra meu bloqueio, eu fico... Meio que... Nocauteado. Mas quando eu upo de level... É... Tipo... Quando eu upo de level as coisas melhoram, tá? Deixa eu tomar um soco. Ah, ele me acertou. Tá. Ok. Tô começando a pegar as manhas aqui do rolê. É um pouquinho difícil, né? E diferente do Bloque Flutes, né? Mas, assim, muito show de bola o jogo. Tá, 22 de maestria, 5 de XP. Vamos embora. Ah, ô... Pera, eu completei a missão? Acho que eu completei, né? Só ia falar com o Kelvin, ele roubou meu... Ok. Deixa eu ver agora exatamente quanto de money eu tenho. Pera, eu não consigo... Eu não consigo ver meu money. Ah, tá. Meu money tá aqui. Eu tenho 10, né? 10. E eu acho que agora eu já posso upar pelo menos um pouquinho de stats. Ó, eu tenho 12 pontos. É... Será que eu posso, tipo assim, upar tudo de uma vez? Mano, eu não sei. Eu vou upar padrão Bloque Flutes. Então, eu vou colocar aqui, ó. 3, 3. E vou colocar... Eu vou dividir aqui... Pera. Ai, estamina. Tá, eu vou ter que colocar em melee, mano. Depois eu vejo o que eu faço. Porque ficar sem o pau de tiro de luta por enquanto agora é tenso, mano. É... Eu vou pegar, tipo, fruta. Mas eu não sei quando. Agora, eu já tô level 10. Além de tá level 10, eu tenho 50 de beli ali. Eu tenho 50 moedas. Com essas moedas, eu posso comprar uma espada. Que é a espada que tem aqui. Então, eu já vou aproveitar pra comprar ela. Pra gente realmente entender como é que funciona aí o negócio. Então, deixa eu já clicar aqui pra poder comprar ela. E vamos comprar. A espada zona. Beleza. Ela provavelmente deve ter vindo aqui pro meu inventário. E, ó. É... A gente já pode equipar. Deixa eu ver se ela tá equipada. Ah, moleque. Já tá equipada. E, nossa. Olha que da hora, mano. A gente com a Catanona já. Agora, eu posso, pelo menos, ir ali pra próxima missão já. E vamos ver se a gente vai conseguir ganhar um XPzinho a mais. Ali, aparentemente, é um boss. Vamos ver se a gente consegue derrotar esse boss. Vamos lá. Nossa. Tá. Vamos lá. Vou tentar, né, mano. Vamos ver como é que a gente se sai enfrentando esse boss aqui. Se ele tem muita vida. Nossa, ele é muito forte, velho. Nossa. Eita. É ensabuado o bicho, hein, mano. Nossa, tá. É a primeira vez que eu morri. Então, tipo assim, acabei voltando aqui. Eu acho que aqui na primeira cidade a gente não gira fruta, né. E se girar fruta deve ser um valor um pouco carinho, né. Eu acho que ele resetou a vida, mano. Não sei. Vou voltar lá correndo rapidão pra ver o que aconteceu. Tipo, eu gastei meus pontos tudo e não me li. Então, né. Deixa eu ver se ele recuperou a vida dele. Tá. Nossa, eu não consegui me defender uma vez. Tá. Tá, bloqueei na hora certa. Ok. Nossa, ele me meteu o bico do ovos aqui. Calma. Bloqueia. Nossa, eu não aguento bloquear ele. E quando, ó, eu morro pra ele, ele já volta ali. Ou seja, eu aparentemente acho que eu não vou, tipo assim, como eu posso explicar, eu acho que eu não vou conseguir ficar tancando ele. Tipo, eu não posso ficar morrendo e voltando lá. Eu tenho que meio que, tipo, tentar com uma vez só. Acho que essa é a verdade. Vamos lá, vamos lá. Eu já tô correndo pra lá, mano. Vamos embora. Deixa eu ver aqui se ele tá com a vida full. Ah, ele tá com a vida full, mano. Deixa eu tentar aqui dar uns combinhos nele. Aí, eu volto pra cá. Ele usou a habilidade dele. Bati nele, beleza. Ó, eu tenho que acertar o primeiro hit. Chutei ele longe. Beleza. Olha, ele tá chegando perto. Já começa a dar o soco. Tá, isso aqui... Nossa, eu fiquei maluco. Ah, não, 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 não. Dá o dash. Já começa a bater a partir daqui. Vamos embora. Vem pra cá. Olha, já chegou perto. Já bate. O problema é que... Opa, ó lá. Usou a habilidade dele e já ficou mais tranquilo. Aqui já começa a bater. Ah, já tamo fragando aqui do esquema já. Aí, molecote. Derrotamos ele. Caramba. Ganhei 100 de gold, mano. Ganhei 100 de beli. Nossa, top demais, mano. Valeu a pena ter derrotado ele. Não sei se ele volta, tipo, meio que rápido e tal. Mas a gente já pegou e conseguiu derrotar ele, mano. Tipo, já tô feliz. Porque pelo menos aí a gente entendeu um pouquinho melhor como que funciona essa questão aqui, né? No nosso queridíssimo Pixel Piece, né, mano? Cara, eu gostei muito mesmo, tipo, do jogo. Achei que não iria gostar. Foi até a recomendação de um inscrito. Ele falou assim, João, testa esse jogo, cara. Tá sensacional. Falei, mano, vou lá dar uma moral, né? Vamos ver. Não é todas as portas que a gente consegue entrar. E eu não sei exatamente, tipo, aonde a gente consegue girar fruta. Ali não tem muita coisa. O que eu vou fazer é aproveitar que eu tô com esse 100 de gold. Eu vou comprar tudo que dá pra eu comprar aqui na loja. Então, ó, vou comprar o Pixel Pose. Ok, comprei. Vou comprar o Shells Pose, que provavelmente não sei se é a próxima ilha. E eu vou aproveitar também pra comprar o barco, né, mano? Eu tô com 100 de gold. Consegui derrotar o boss ali. E tô feito, mano. Aqui, pelo menos na primeira cidade, eu comprei tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que funciona. Se tá tudo no meu inventário. Itens. Ó, tá aqui. Cosmetic, não tem nada. Tá, eu acho que isso daqui mostra o que eu tô segurando. Ó, Free Store. Ah, tá. É que eu não comprei lá a Game Pass. Tá, isso aqui provavelmente é o long post que eu tenho. Então, deixa eu tirar aqui. E vamos ver. Tá, não tá mostrando nada. Pelo menos, talvez, eu não sei como é que funciona. Deixa eu equipar o Shell's Pose aqui. Talvez ele que tá indo pra uma outra cidade ele indique melhor. Tá, não sei. Não sei, não tá aí. Pera aí. Na bússola ele não tá indicando nada? Não. Então, não sei, mano. Não sei, não sei, não sei. Ah, não. Ó, ela... Ah, tá. Ela mostra lá no... Ah, é a próxima ilha. É, realmente. É isso aí mesmo. Ah, o barco. Pera aí. O barco como é que funciona? Se eu pular na água ele já... Ele já aparece? Não. Não, acho que eu tenho que ir lá, tipo, meio que... Não sei, não sei. Eu acho que eu talvez tenho que falar com o cara lá, tipo... O carinha que me venderia os barcos, ó. O boss ainda não voltou. Ele aparentemente demora, né? Mas aqui, ó. Cara, eu não tô dando nada de dano de fruta, porque, tipo... De espada, entendeu? Porque eu gastei todos os meus pontos, o pano mili, e agora eu não tenho ponto em espada. Eu posso aproveitar e colocar uns pontos em espada. Olha aqui, mano. Eu coloquei tudo, né? Deixa eu colocar. Blade, 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 blade. Pronto. Coloquei tudo em espada. Cara, depois se tiver que resetar, aí a gente vai ter que descobrir um jeito. Mas, ó. Eu preciso pelo menos de level 15 pra poder sair daqui. Eu não sei se eu vou ganhar mais alguma habilidade na nossa katana. Mas, ó. Não tá dando tanto dano igual... Pera. Tá. Tô dando dano aqui. Ok. Eu coloquei em... Eu coloquei em blade, né? Tá. Em espada. Era pra dar um pouquinho mais de dano. Ou... Ou essa katana aqui, tipo... Ela é péssima. Porque o homem tem... Ah, tá... Ué? Ah! Oxi! Não tem como a gente aumentar a maestria do... Da espada. Olha. Curioso. 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 Bom, é. Agora, pelo que eu sei, pelo menos a gente tem que ficar aqui até level 15. E, olha. Eu acabei de pegar aqui o... Familejado level 15. Então, ó. Já vou fazer o seguinte. Já vou colocar aqui mais um pontinho de stamina. Vou pegar agora aqui no meu inventário. Colocar o shells aqui. É... Vou equipar também o barco. E deixa eu vir falar aqui com o... Com o nosso queridão aqui, ó. Vamos ver se ele spawna o barco pra gente. Como é que funciona aí o spaw. Nossa. Eu ainda tenho que pagar 25 conto pra poder spawnar o meu barco, tio. Nossa. Mas pera aí. Eu tô no... Tipo... Mas também eu não tô num barquinho qualquer, né, mano? Não, pera. Ha! O meu barquinho é isso aqui, tio. Oh! Oh! Foi mal... Poxa, bem que tristeza, mano. Poxa, achei que eu tinha estourado, mano. Achei que eu tava... Pá! Não, olha o barquinho que eu tenho. Meu amigo do céu. Vai demorar pra eu chegar lá. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? É longe, mano. É longe. Demorei um pouco pra poder chegar aqui. Mas tô chegando, hein, mano? Long post na mão. Daqueles piques, né, mano? A gente vira... Mano, muito massa, cara. Tipo, tem umas coisinhas aqui nesse jogo que... É... Me agradaram. É que eu não consegui subir ali, tá? Agora a gente chegou na nossa próxima ilha, né? Não sei o que tem de novo aqui. Não sei se é aqui onde a gente poderia, por exemplo, girar frutas. Pera, eu consigo pegar meu barco de volta? É... Eu não perco o barco, né? Tá, o barco continua ali. Deixa eu ver. Tem, tipo, como a gente pegar o nosso... Não, não quero meu barco. Eu achei que... Tá, eu posso deixar o barco ali. Eu não preciso equipar, não. Não sei. Talvez tenha algum jeito de... De colocar ele em jogo, pra jogo aí. Tá, aqui já tem as missões. A gente já tem aqui... Pera, se eu não atacar, eles me atacam? Não, eles não me atacam. Ó, aparentemente tem alguma coisa pra gente poder comprar aqui. Ó, Store. Vamos ver o que a gente pode comprar, se tem alguma coisa melhor. Ó, já tem uma katana melhor. Tem um barco maior. Quanto que é esse barco aqui? Nossa, 300 de conto, mano. Eu não tenho isso tudo aqui, não. Tá, aqui a gente tem um outro long post, provavelmente pra outra cidade. Aqui a gente já consegue comprar a katana. Deixa eu ver aqui quanto que custa essa katana. 200. Nossa, eu tenho que ralar muito pra poder comprar essas coisas. Mas bem, rapaziada. Bom, esse foi um pouco aqui do Pixel Peace pra vocês. Se vocês quiserem, como eu disse, a gente pega. Chama o Nicolino aqui, aproveita que tá no começo. Já começa a fazer uma série malada aqui pra gente. Mas é isso. Deixa o like, fortalece. Tamo junto. Tchau. Tchau.